Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 38, capítulo curto. Que susto, meu Deus! Quando o Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, capitua em pé de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta, Mas, Bentinho, que é protonotário apostólico? Ora, vivam! exclamou o Pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo. Se não conto aqui, tais quais os dois lances de há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O Pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava à língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu a cara a um ar meio enfiado. Mas eu, que sabia tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E, coligindo os pretextos da costura, enfiou-o pelo corredor, bradando infantilmente. Mamãe, jantar, papai chegou.